Olá galera, se a gente tá no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter mais um papo sobre o Baldur's Gate 3, eu tenho bastante coisa pra falar ainda sobre o jogo. A gente tá com cerca de 50 horas de campanha e ainda não passamos nem do primeiro A. Então o vídeo de hoje é mais um bate-papo, a gente vai lá pra dentro do jogo, porque fica mais imersivo, a gente tá lá no acampamento, no lugar seguro, numa zona safe. E a musiquinha do jogo, pô, te transporta ali pra dentro daquele universo. Então eu quero bater mais um papo com vocês a respeito do jogo, eu tô entendendo mais ou menos agora por que as grandes desenvolvedoras, né, os programadores aí de grandes desenvolvedoras têm torcido o nariz pro jogo. Mas ao mesmo tempo o Baldur's Gate, ele não me surpreende, né, ele é eficiente em encantar, né, é um jogo que me encanta, mas ele não me surpreende. E eu vou explicar pra vocês o porquê disso no vídeo de hoje. Peço que você se inscreva aqui no canal, é muito importante que você se inscreva aqui, porque a gente continue crescendo. E também participa do sorteio do PlayStation 5, galera. Se você puder virar membro no canal pra ajudar aqui no YouTube, ou lá na Twitch, ou na Kiki, você ajuda muito no meu trabalho. Mas agora a gente tá focado nos membros lá do tipo, dia 27 agora a gente vai ter um sorteio do PlayStation 5. É importante que todos participem, tá bem barachinho aí, você pode comprar até 12 entradas no sorteio, beleza? Não deixe de participar e não esquece de botar o seu e-mail lá quando você for fazer o cadastro. Sem mais delongas, vamos lá pra dentro do Baldur's Gate 3. Então vamos lá galera, tô aqui mais uma vez dentro do Baldur's Gate 3. Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos quantas horas de campanha eu já tenho, ó. 52 horas de campanha. Todas as lives a gente tá transmitindo tanto aqui no canal do YouTube, quanto no canal da Twitch. E também na Kiki, caso você queira assistir com uma qualidade boa, porém sem ter que ficar vendo os comerciais lá do Gaules e do Cossiello. Que a Twitch te obriga, caso você não seja Prime, né? Se você quiser assistir na Twitch, basta você ser Prime lá. Aí no YouTube também não tem nada e a qualidade ainda é melhor, né? Então se você for virar membro aqui no YouTube, você apenas tá ajudando o meu trabalho. E a gente tá aqui... Né... Eu acredito que próximo do fim do primeiro ato do jogo. Eu nem sei como é que faz pra passar de ato, né? Pra... Pra ser muito sincero pra vocês. Mas essa parte aqui é uma parte muito importante do jogo. Porque aqui a gente encontra um personagem... Pô, cara, incrível. Né... Do Baldur's Gate 1 e do Baldur's Gate 2. E isso aqui me pegou de surpresa porque eu não sabia que teria isso no jogo. Né... Como eu disse no primeiro vídeo. As únicas menções que eu vi sobre o Baldur's Gate 1 e 2. Foi um paper que a gente tá lendo todos, né? A gente tá lendo todos os livros. Tudo que tem pra ler aqui no jogo a gente tá lendo. A história do jogo é fascinante, é incrível. E... Uma citação, né? O Gorion. O Gorion do primeiro jogo. A Imwen. O Irenicus. E... O último inimigo também do Baldur's Gate 1. Mas só um paperzinho falando ali que eles existiram e tal. E aqui... Nesse lugar... É... E uma coisa... Um acontecimento te traz até esse lugar aqui. Eu não sei se dependendo das suas respostas do que acontece em um outro lugar. Você vai conseguir chegar nesse lugar aqui. Então é muito importante, né? Que você tome as decisões corretas pra que você chegue aqui, né? Porque o jogo, qualquer coisa que você faça, ele muda toda a sua trajetória. E aqui eu encontrei uma personagem que, porra... Absurda, né? Dos primeiros Baldur's Gate, assim... Todo mundo que jogou, com certeza, foi com ela até o final. E... Eu não vou contar quem é, né? Pra não dar spoiler. Mas... Aqui dentro também... Eu encontrei um paper, né? Que eram os... As pessoas que estavam instaladas aqui nessa... Nesse... Nessa passagem aqui, né? Não é bem uma taberna, né? É uma... É uma instalagem, né? Os caras ficaram aqui porque aqui é um ambiente seguro. Né? Que tá protegido por mágica e tal. Tem toda a história. E... Eu encontrei no paper também mais uma menção a um personagem. Eu falei... Porra! Que é um personagem sensacional também do Baldur's Gate 1 e do 2. Eu falei... Pô, será que esse cara tá no jogo, cara? A galera viu aqui... Meu reaction, né? Eu não sou bom de reação. A galera me critica aí que eu sou fraco de reação. Mas eu falei assim... Caralho! Nem sei se a galera clipou e tal. E aí... A gente vai pra primeira parte que eu quero falar aqui do vídeo, né? Que é... Porra! O jogo furou a bolha, ok? Entendo. Mas caralho! Olha a quantidade de... De spoiler e nego estuprando o jogo. Tudo bem que a galera gosta de ver esse tipo de conteúdo. Eu não gosto de ver, né? Eu quero descobrir tudo que eu tenho que descobrir aqui dentro do jogo por conta própria. Ou então trocando ideia com a galera no chat. E sim! Eu vi que esse personagem também que eu vi o nomezinho aqui que... Não era nem o nome dele. Era o nome do amigo dele. Né? É... Ele tá no jogo. Por quê? Porque eu fui assistir um vídeo de um canal falando sobre como o Baldur's Gate 3 tá incrível. E... Pô! O cara botou uma imagem do... Do... Do personagem, né? Botou um spoiler ali. É... Não sei se estraga pra vocês, né? Mas eu... Eu fiquei chateado disso, né? Então tem muita gente... É... Gerando esse tipo de conteúdo. É... Não tem problema nenhum. Fica aparecendo pra mim toda hora, né? É... Eu não gosto de ver... Eu não gosto de ver nem armaduras, armas, melhores armas. Nada disso eu gosto de ver. Né? Eu gosto de descobrir tudo aqui sozinho. Porque... Cara, se eu tenho 52 horas aqui... É... De... De campanha. Viajando com os meus personagens aqui. Interagindo com eles. É... Lendo tudo que tem pra ler. Pô! Já dá pra vocês perceberem... Como o jogo é incrível. Então... É... Tá tendo muito... Conteúdo desse tipo aí. É... Eu não curto muito. Principalmente spoiler. Mas... É... Pra quem gosta, né? De não quer ficar perdendo tempo procurando as coisas no jogo. É... Ok. Então... É... Eu falei pra vocês que... No outro vídeo lá. Que algumas desenvolvedoras grandes. Insomaniac, Blizzard... Né? Tava gerando um burburinho aí. Que... Os caras estavam com medo... Da qualidade... Do Baldus Gate 3... Se tornar um padrão nos jogos de RPG... Na indústria. Né? Então... O medo deles... Provavelmente era que o Baldus... Curasse a bolha. Né? Como furou. Né? Já estavam percebendo que o jogo... Ia fazer um determinado sucesso. E... Aí eles estão com medo de... Porra... Agora... Depois do Baldus Gate... As pessoas vão começar a exigir da gente. Né? Blizzard. Do Diablo. Por exemplo. É... E de tantos outros jogos que a gente tem aí. Que são jogos que a gente diz que... São completamente genéricos. Que eles tenham uma qualidade... É... Próxima. Ao Baldus Gate. Eu acho... Difícil que essas empresas grandes... Deem o braço a torcer. Por exemplo. Como a Blizzard. Né? Que... Fez o Diablo que começa na Indie Game. Eu achei estúpido. Virei chacota. Né? As pessoas fizeram chacota de mim. E agora... Um dos próprios caras que fizeram a chacota lá... O mestre de RPG... Radomancer. Eu tenho certeza absoluta que ele tá viciado... No Baldus Gate 3, né? Porque eu entrei lá no canal dele... Vi um vídeo dele explicando, né? Dando algumas dicas, assim... De combate e tal. Eu queria ver o que ele tava achando do jogo. Né? Porque... Eu acho impossível... Um cara que curte RPG... Né? E um cara que gosta de Diablo... Não gostar disso aqui. Né? Por quê? Porque o Diablo 1... Na época, lá em 1996... Ele me levou ao Baldus Gate. Né? Foi por conta do Diablo... Que eu me encantei com o Baldus Gate. Então eu queria ver. E o vídeo dele é sensacional. Né? Depois eu vi um vídeo lá de um outro cara também... Que tinha reagido ao meu vídeo. Teasley. Teasley. Sei lá. Alguma coisa assim. Um doidão lá. Dá pra você ver... Né? Você vê nos olhos do cara... Que o cara tá completamente fascinado... Pelo Baldus Gate. E... Qualquer pessoa... Que jogue o Baldus Gate... E curta jogos de RPG... O cara vai ficar fascinado. E... Por quê? Porque diferentemente de qualquer jogo que você pega... Atual... Nada no Baldus Gate se repete. E isso é... Incrível. Né? E isso é incrível. Pra indústria... Que a gente tem hoje em dia. Todos os diálogos... Vamos lá. Mais uma vez. Porque eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo. Se eu vier aqui falar com essa personagem aqui... A Arpista Kelly... Ela vai me falar uma coisa. Se eu vier nesse carinha aqui... Outra coisa. Se eu vier nesse aqui... Outra coisa. Se eu vier nessa aqui... Outra coisa. Eu posso chegar aqui... E matar esse cara. Eu posso chegar aqui... Fazer uma chacina e matar todo mundo que eu quiser. É... Eu posso chegar aqui e matar a minha par e... Foda-se. Eu posso chegar aqui e mandar um cara aqui embora. É... Eu posso chegar aqui... E roubar... Essa... Essa... Essa mulher aqui. Ela tem uma porrada de arma que eu não tenho dinheiro pra comprar. Ela tem uma porrada de coisa maneira que eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu posso tentar roubar ela se eu quiser. Eu me escondo aqui com... Com o meu ladinho... E posso roubar. E tem muita gente que... Porra... Consegue itens assim... Que... Que você nem imagina... Roubando gente. O cara passa assim... Porra... Rouba um cara... E o cara tem um item ali interessante. E nada é aleatório no jogo, né? Se o cara vier aqui e roubar... Ó... Esse cara aqui tem um item. Você pode ir lá na tua gameplay... Que... Que... Você vai roubar. Então... É... No Baldur's Gate... Tudo é feito com extremo carinho. Lembra lá do Teracarim? Que os caras ficaram me zoando da Xbox? Tudo é feito com extremo carinho. Então... Cada uma dessas missões aqui que eu vou mostrar pra vocês agora... Missões. Vamos lá. Tudo que eu fiz... Tudo que eu comecei... Tudo que eu fiz até agora. Todas essas missões aqui. Águas profundas. Não é... Não é nada... Ó... Aqui... O personagem saiu do grupo e não vai voltar mais. O cara tava me enchendo o saco... Pedindo pra pegar as porra dos meus itens. O cara era doidão lá. Bebia magia. Eu falei... Porra, filho. Não tenho. Aí falei uma vez que não tinha. Falei outra que não tinha. Pô, o maluco pegou. Ficou puto. Foi embora. Sumiu. Não sei o que vai acontecer com ele. Se eu vou encontrar ele de novo. Ó... Prisioneira dos Illitiges. É... Salve Arabela. Roube um ovo Guitian. Que isso aqui eu... É... Eu fiz, mas... Fiz de uma forma burra. É... Resgate o Homem Preso. Liberte Laez. Eu investi... Tudo isso aqui... Tudo isso aqui são missões secundárias. A missão principal tá aqui, ó. Tudo aquilo ali é missão secundária. E, cara... Todas as missões secundárias no Baldur's Gate se comportam como missões... É... É... Principais... Da campanha. Até melhores do que muitas missões principais da campanha. De qualquer jogo que você pegue por aí. Né? Qualquer jogo que você pegue por aí. Atualmente. Então, cara... Tudo aqui é simplesmente fascinante. Tudo. Um livro que você lê... E te dá uma... E faz uma menção... A uma coisa que você viu lá no início do jogo. Tu fala... Porra... Aquele livro ali era pra fazer aquela parada. Igual... Vou fazer uma parada aqui... Que eu ainda não resolvi. Por exemplo... O... Astarion. Eu tenho nele aqui... E isso a gente tava conversando na live. Esse livro de necromancia do Thay. A gente foi numa missão... Né? É... Não lembro se era uma missão só... Que tava falando de um cara que fazia necromancia. Que ele queria... É... Recuperar uma mulher que ele perdeu. Que ele amava e tal. E ele começou a mergulhar na parada de necromancia. E... A gente... Foi a fundo nessa missão. Viu que tinha essa missão. Depois de um lugar lá... Eu encontrei o lugar onde ele estudava necromancia. Em outra missão. E... Peguei aqui... É... Esse livro. E nesse livro aqui... Esse livro ele vem sem essa pedra. Que tá aqui na boca dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó... Esse livro. Ele tava sem essa pedra. Só que... Aí ele fala assim... Pô... Deve ter alguma forma de abrir esse livro. Porque a gente não conseguia abrir. E... Um personagem ele fala assim... Pô... Mas... É... Aquele papel que a gente leu... Do... Eu falei... Porra... Pior que é mesmo. Aquele lugar que a gente foi lá. E um maluco que tava no chat... Olha lá... O Léo Jobim... Que é a Prime aqui do canal. Ele não tinha achado a pedra. Ele... Pô... Peguei esse livro... Mas eu consegui achar a pedra. Aí eu falei assim... Pô... Tenho certeza que é lá naquele lugar. Fui lá... Não tinha conseguido matar as arães antes. Matei as arães. Encontrei a pedra. Botei no livro... Né... A pedra. Ele começa a ficar doidão. Tá tomando... Tomou esse status aqui de conhecimento maligno. Que gera desvantagem de... Nele, né? Em sabedoria. Mas eu ainda não sei como resolver. Né? Então... Alguma hora aqui do jogo... Alguma coisa vai me dizer... Vai me dar um estado de caralho. É assim que eu resolvo essa missão. Então... Tudo aqui é muito importante. Porque... É... É uma história. É um universo. Que você mergulha dentro dele. E... Tudo... Todos os pontos são ligados ali. E... E... Você vai... Vai... Tipo assim... É... Alguma coisa que você... Passou pelo teu caminho. Né? Vai fazer você... Caralho. É aquela parada. Se você tá prestando atenção... No jogo. É claro. Então cara... Todas essas missões que eu fiz aqui... São missões... Únicas. Não tem nada de... Vai não sei o que lá. Pegue isso. Vai não sei o que lá. Pegue isso. E você ganha experiência. E você ganha dinheiro. E você ganha não sei o que. Não. Cada... Cada missão que você faz... Você ganha alguma coisa... Diferente. Você descobre mais... Sobre o personagem... Ou sobre um acontecimento. Você ganha itens únicos... E que vão servir pra um personagem pro teu... Ou pra algum outro... Que ainda não tá na pare. Cara... É... Simplesmente... Incrível. Agora... Vamos lá. Por que que o Baldus Gate... Ele... Fascina... Né? Principalmente quem tá jogando... Pela primeira vez. Mas ele não me surpreende. Por que que o Baldus Gate não me surpreende? Porque a... A... Mecânica do jogo... Né? A forma como o jogo funciona... Agora... Em 2023... É... Mais ou menos... A mesma coisa... Um pouco facilitado... Né? Um pouco facilitado... Do que... Eu vi em... 1998... No Baldus Gate 1. É basicamente... A mesma coisa. Agora vocês tem noção... Vocês que não jogaram em 98... Como um jogo... Como você jogar um jogo simples... Como o Diablo... Que tinha uma mecânica maneira... Né? É... Tinha um combate maneiro... Tinha os gráficos legais... Você jogar aquilo ali... Era sensacional... Né? Em 96... E depois... Quando você joga o Baldus Gate... Em 98... Você vê que ele melhora... Em absolutamente... Tudo... Em relação ao Diablo... Tudo... Não tem nada... No Baldus Gate... De 1998... Que seja... É... Pior do que o Diablo... Nada... Talvez o gráfico... Né? Mas fora isso... Nada... É pior do que o Diablo... O jogo é muito mais denso... A história é gigantesca... Os personagens são incríveis... Um milhão de coisas pra ler... Raças... Todas as regras do D&D... Se eu não me engano... Segunda edição... Aquele lá... Esse aqui é a quinta... Então tem algumas coisas aqui... Que foram facilitadas... Então o jogo... Ele não me surpreende... Né? Porque... Se você jogar... O... O Baldus Gate... De 98... Funciona da mesma forma... Se você jogar... O Baldus Gate 2... Igual... Se você jogar... O Icewind Dale... Que era basicamente... Um Baldus Gate... Né? Na mesma engine e tal... Também... Se você jogar... O Dragon Age Origins... Mesma coisa... Se você jogar... O... O... Divinity Original Sin... Também... Mesmo nível de cuidado... Mesmo nível de carinho... Se você jogar o Pilares of Eternity... Também... O Wasteland 2... Também... Divinity Original Sin 2... Que eu ainda não joguei... Tenho certeza... Absoluta... Que tem o mesmo nível de riqueza... Que tem esse jogo aqui... Só que a única diferença é... O jogo foi evoluindo... Né? Os caras foram evoluindo... Todos esses jogos pareciam a mesma coisa... O Icewind Dale... Igual o Baldus Gate... Muito parecido lá com o Torment... Também... Quando você vê o... O... Pilares... Você vê que ele evolui... Lá do... Do Baldus Gate... Você vê lá o... Lionheart... Você vê que evoluiu daquele lá... E você vê o seguinte... O Divinity... O Divinity é uma série antiga também... Né? Candelaria... É... Eu só me interessei pelo Divinity... Quando eu joguei... Quando eu vi o... Que eu tava órfão desses jogos aqui... Né? Quando eu vi o Original Sin... O primeiro... Né? O primeiro... O Divinity Original Sin... Porque tinham outros... Né? Então quando eu vi aquele ali... Eu falei... Caralho... Esse jogo é interessante... Cara... É interessante... E ele não tinha tradução na época... Né? Eu joguei ele em inglês... E eu não jogava o Pilares of Tennis... Porque o Pilares of Tennis era em inglês... Né? Eu ainda não zerei o Pilares até hoje... Mas você vê... Que ele é basicamente o Original Sin... O Baldur's Gate 3... É basicamente o Divinity Original Sin... Muito... 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 Melhorado... Exatamente... Tudo aquilo que eu digo... Que eu espero de um jogo... Né? A... A... A Rockstar... Por exemplo... Ela não pode lançar um GTA V pior que o IV... Não graficamente... Né? Não é... Em questões de... Técnicas... Né? Ele não pode ser pior... Tecnicamente... Do que o GTA... Do que o GTA IV... Né? O último... Tem que ser melhor... Tecnicamente... Do que o primeiro... O The Last of Us 2... Ele não pode ser pior... Tecnicamente... Do que o 1... E quando a gente vai lá... Pro Cyberpunk... Por exemplo... Pô... Ele é pior... Tecnicamente... Ele é pior em tudo... Que o The Witcher 3... Ah... Mas não é o mesmo jogo... O Balco... Tá... Beleza... Mas é a mesma empresa... O Baldo's Gate... Ele não é o mesmo jogo... Do Original Sin... É a mesma empresa... Né? Então você vê que os caras... Evoluíram... E a empresa falou que o Divinity... Não morreu... Né? Vai ter ainda... O... O... Divinity 3... E os caras podem... Trazer de volta também... Ué... Vamos pegar o Icewind Dale... Agora vamos trazer de volta... Né? Vamos trazer de volta... Outros jogos... Vamos criar... Outras franquias... Também... Vamos criar um RPG... É... Diferente... E todos eles... Vão ter... Essa riqueza... De detalhes aqui... De cada personagem... É... Hábi... Todos os personagens são foda... Cara... E você... Deixa eu tentar aqui... Lá para o meu... Acampamento... E você quer jogar com todos... Né? Você quer jogar aqui com a Diab... Com a Diabona... Né? Você quer jogar com... Com o... O... Cadê? O Bruxo... É... Tem outros caras também... Por exemplo... O mal que eu deixei embora... Eu vi uma... Uma drol... Né? Que é o elfo... Obscuro... Que eu falei... Pô... Queria pegar esse personagem... Mas... As minhas decisões... É... Me levaram a ter que... A ter que matar... Mas era um personagem jogável... Teve um outro cara... Um druida que eu fiz merda... E matei... Né? Então... Tu quer jogar com todos... Porque todos são maneiros... Todos... Se os próprios NPCs... Personagens secundários... Tem... Importância... Né? Teve uma menininha que eu salvei... Num lugar... Aí... Encontrei ela aqui... Aí ela... Pô... Falou com o cara... Pra me ajudar... Que o cara podia confiar em mim... Cara... Olha... Olha... Isso daqui... Cara... É o que eu peço... Em todos os jogos... Né? É esse nível de atenção... De detalhe... De riqueza... Por exemplo... O que eu falo em todos os jogos... Que a gente joga atualmente... Né? Você entra na casa de um maluco... Aí entrou na casa do... Do fulano... Em qualquer RPG... Final Fantasy... Você sai pegando tudo... Plim, 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 plim... Você tá roubando a casa do maluco... Rouba tudo... Caralho, filho... Lá no Baldo dos Gates 98... Você não podia roubar... Né? Você ia roubar... O cara te dava um esporro... Ou você... O cara ficava puto... Queria te matar... Você tinha que matar o cara... Né? Ou então você usava a habilidade do ladrão... Se escondia... Ia lá e roubava... Pô... Que era aquela parada ali... Eu quero muito, cara... Você ia lá e roubava do cara... Nos jogos hoje em dia não tem isso, cara... Você entra e sai roubando tudo... Todos os jogos são assim... Todos os jogos... Uma coisa básica, cara... Uma coisa básica... Que eu vi lá em 1998... E que só tem... Num RPG com esse nível aqui de complexidade... Caralho... É pedir muito... É pedir muito que os caras tenham atenção... A coisas pequenas assim... Tudo que você pega aqui muda... Olha a armadura dele... Tudo bem... Polar não muda, né? Talvez... Polar eu não lembro... Mas... Cabeça... Armadura... É... Bota... É... Manopla... Tudo isso daqui muda... As armas são únicas... Tudo que você pega aqui... Você quer ler a história... Você quer ler o que ela faz... Não é igual o diabo, cara... E eu reclamei disso no diabo... Por quê? Porque você... Em 5 minutos... Você pega 10 armaduras diferentes... 10 armaduras diferentes... Eu tô com essas armaduras aqui... Já há muito tempo... Né? E você... E quando você pega as... As... Uma coisa nova... Você... Caralho... Será que essa armadura vai ficar maneira? Aí você tem que ver se serve no teu boneco... Em qual boneco vai servir... Em qual vai ficar melhor... Aí você para... Aqui... Pra você dar uma olhada em todos os seus personagens... Tô em coisa pra caralho aqui... Tem que arrumar... Então você vai cuidando deles... Como se fosse... Como se a gente fosse uma aventura tua... Né? É exatamente... O jogo é um livro... Né? É um livro... Tem os jogos da Sony... Que é um filme... Que você joga o filme... E que eu acho muito maneiro... E tem esses jogos aqui... Que é um livro... Né? Jogos desse tipo aqui... Que é um livro... Que você vai pegar... E... E... E vai entrar naquilo ali... E a coisa mais incrível que tem... É que você pode modificar... A história... E agora... Provavelmente aconteceu uma coisa... Que está acontecendo... No meu jogo... Eu não sei se é por causa... Do mod... Que eu tenho usado de câmera... Ou... Por causa do drive da AMD... Tá aqui ó... Eu passei a usar o drive... Pro... Da AMD... Instalei agora aqui... E continua... Me dando... Problema... É... De... F***... Tem uma 7900... XTX... A melhor placa que tem da AMD... E eu tô tendo... Problemas... Problemas... Ela roda aqui ó... Por que que o Superposition tá aqui? Porque eu acabei de fazer os testes... 100%... Passa... 3D Mark... 100%... Pau dos Gates... Que a placa fica funcionando... Em 50% de uso... Crachando... Então é de f***... Então como a gente já saiu do jogo aqui... Aproveitar pra falar pra você... Cara... Que se você gosta de RPG... Ah... Bota uma zé de turno e tal... Cara... Se você gosta de RPG... Experimenta... Na minha opinião... Vale... Cada centavo... Vale os 200 reais... Tranquilamente... Se fosse 350... Eu ia falar assim... Galera... Se outros jogos valem 350... O Baldur Gate vale também... Né... O negócio é que... Pra mim... 350 é muita grana... Né... E a gente vê... Um monte de lixo... Eu mesmo aqui já comprei um monte de lixo... Por 350... Return... Vários e vários e vários e vários... Tem... Tem muitos aí... Né... Por 350 reais... E... Você vê o Baldur Gate por esse preço... Né... É... Cara... É diversão garantida... A única coisa que você tem que tomar... Muito cuidado... Mas muito cuidado mesmo... É que o jogo... Vicia... A quantidade de pessoas que chegam aqui e falam... Baltar... Comecei a jogar 6 horas... Quando eu vi era 2 horas da manhã... Baltar... Nunca tinha jogado RPG de turno... Tô viciado... Todo mundo que está jogando essa porra... Está ficando viciado... Conseguem... Entender agora o que eu falei... Lá no... No... Que aconteceu comigo na época da faculdade... O pessoal fala assim... Ah... O jogo tomou... A parada 100 horas... 100 horas eu tinha naquela campanha ali... Né... Mas de total... De Baldur Gate 2... Eu nem sei quantas horas... Né... Mas era muita coisa... Eu fiquei completamente viciado... E eu tenho sentido isso... Também agora... Fico... Caralho... Os Prime estão indo embora... A galera não entra no sorteio... Pô... A visualização está acabando... O canal... Eu não quero saber... Não tem nada... No momento... No mundo... O Bolsonaro roubou as joias... O cara sendo preso lá... O Lula fazendo merda... O Petrobras caiu os lucros... Metade do... Cara... Nada consegue ser mais interessante... Do que Baldur Gate 3 pra mim... Nesse momento... Nada... Eu só consigo pensar... Em Baldur Gate... Só penso... Na porra... Daquele lagarto... Burro... Que eu botei pra ser o meu personagem... Então pessoal... Eu vou ficar por aqui... Né... Coloquem nos comentários... O que vocês acharam do vídeo... O que vocês estão achando do jogo... Se alguma coisa surpreendeu vocês no jogo... E outro... Se tem outros jogos desse estilo aqui... Que você achou tão legal... Ou até melhor... Que o Baldur Gate 3... Porque talvez tenha... Né... Eu fiquei longe desses jogos... Durante muito tempo... Porque... O último que eu joguei foi em 2014... Que foi o Original Sim 1... Que eu peguei pra jogar mesmo... E eu ficava longe deles... Porque eu... Trabalhava... E estudava... E era complicado pra mim... Porque esse tipo de jogo aqui... Me vicia... É sem dúvida nenhuma... O meu estilo de jogo... Que eu mais gosto... Beleza? Então eu vou ficar por aqui... Não esqueçam de participar lá... Do sorteio do Poderoso... Se inscrevam no canal... E virem membros aqui... Pra ajudar se você puder... E é isso aí... É nós tamo junto... Um grande abraço... Até a próxima... Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri